Os condutores das ambulâncias dos bombeiros que fazem transporte de doentes em situações de emergência estão a ser multados por excesso de velocidade. A situação está a indignar os operacionais que pedem bom senso das autoridades. É uma situação no mínimo caricata. O mínimo caricata que está a acontecer aos bombeiros municipais de Santarém, mas se isto pega moda, desculpe a expressão, os bombeiros do país se calhar vão começar a ter problemas. Portanto, isto são multas no âmbito do transporte de doentes em estado crítico, e estas que foram foram no âmbito coronário. Portanto, foram transferências entre hospitalares, entre o Hospital de Santarém e o Hospital de Destino em Lisboa, onde, quando é pedida a emergência e o transporte, é dado um timing para chegar ao Hospital de Destino. Santarém está perto da autostrada da 1, e estamos a falar de uma autostrada, portanto, os nossos bombeiros aproveitam a autostrada e ganham tempo. Estes quatro bombeiros foram fotografados a 151 km-h e os outros a 152. Portanto, são velocidades que, para uma autostrada, não é excessiva, são velocidades que não metem em perigo os outros utentes da via, e são velocidades que podem praticamente praticar numa autostrada. Situação caricata porque, ao fim e ao cabo, quando vem o pedido de identificação do condutor, junto à identificação do condutor, é enviar todos os documentos do suporte em que, efetivamente, justificam que é uma emergência, incluindo, na minha justificação, é evocado o artigo 64 do Código da Estrada, que, ao fim e ao cabo, é este artigo que abrange até mesmo os membros do Governo, as forças de segurança, em marcha de urgência. Não deixa de ser caricato que, depois destas fundamentações, os meus bombeiros foram presenteados diretamente, na sua caixa de correio, com as multas de 60 euros cada uma, que deixou-me admirado. Foi logo informado o Executivo, e aqui há que enaltecer a posição do Executivo como entidade detentora do Corpo de Bombeiros, na pessoa do seu Presidente, que foi uma posição de excelência, onde foi logo assumido pelo Executivo. Poderia não ser, mas foi assumido. Agora, esta situação pode-nos trazer aqui um reverso da medalha, que é, se isto se torna moda, e se a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária não respeita isto, qualquer dia podemos ter um problema entre os nossos bombeiros. Não só no meu Corpo de Bombeiros, como nacionais, que é, os bombeiros não querem conduzir as ambulâncias, porque a multa vai para a casa deles, eles têm que pagar do bolso deles, e depois temos aqui um problema que chama-se pontos na carta. Portanto, é como, termino como comecei, não deixa de ser uma situação, no mínimo, caricata. E deixa também um apelo para que estas situações não se voltem a repetir. Eu deixava um apelo, e um apelo de bom senso, nomeadamente à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, porque isto chama-se bom senso. Portanto, se as justificações são feitas, chama-se mesmo bom senso. Declarações do Comandante dos Municipais, à margem de mais uma iniciativa do Quartel Aberto, na qual a população é convidada a conhecer de perto, o trabalho dos bombeiros, e que decorreu hoje, no Jardim da Liberdade, em Santarém. E aí 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 Obrigado.